Bruno aqui, comparação entre performance do Lumia 925 e do Lumia 930, ambos rodando o mesmo jogo que vai ser o Grand Theft Auto San Andreas Eu vou mostrar aqui o desempenho em cada um, para mostrar a diferença de performance de cada um executando o mesmo game Então vou começar aqui com o 925, vou começar por ele Pronto, está carregando Carregou Bem, o jogo já está funcionando já Está rodando bem, está rodando rápido Agora vou mostrar para vocês as configurações do jogo, como está configurado o gráfico dele aqui, ele está rodando assim no 925 Aqui, como vocês podem ver, efeitos visuais baixos, resolução 35% Draw Distance 47%, sem sombras, reflexos do carro embaixo e só Assim ele consegue rodar, se eu colocar a configuração em alto, se eu colocar os efeitos visuais altos, se eu colocar sombra no nível clássico, é até um reflexo O jogo ainda consegue manter a fluidez Mas ele já começa a dar umas travadinhas, já começa a ficar travado, já atrapalha para jogar, não dá certo Ele já fica embaixo dos 30 fps E não roda bem Bem, agora vou deixar ele rodando aqui e vamos pegar o 930 E vamos rodar o mesmo jogo Vamos rodar o mesmo jogo Deixa eu abrir de novo aqui Deixa eu abrir de novo aqui Vamos ver Vamos ver Vermelти gostoso Está um pouco escuro Aqui ele vai abrir não ficou pensativo aqui né eu já vou mostrar como tá o gráfico dele aqui já para vocês ó ele tá com resolução com a qualidade visual média eu vou colocar no máximo e as sombras estão no nível máximo que é o avançado e os carros estão detalhados já é bem mais fluido mesmo estando com a qualidade bem mais alta tá jogando com sobras aqui ele roda tranquilamente vou ver se eu assalto alguém aqui aí meu deus ele não quer me obedecer ele já roda tranquilamente certo então tá aí comparação aí dos dois tá os dois celulares aqui 925 930 rodando GTA sandras obrigado por assistir e aí e aí